Recriando obras do Van Gogh com giz pastel oleoso. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. E vocês têm me pedido muito para fazer vídeo de giz pastel oleoso. E aproveitando que recentemente eu fui na exposição do Van Gogh em Fortaleza, eu decidi recriar duas pinturas dele usando esse material. Eu vou recriar a noite estrelada e os 12 girassóis no jarro. Ah, sim! Mas antes de irmos para o vídeo, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi usando esse material. Esse giz, ele é tipo uma tinta em barra. Muitos artistas que pintam com tinta óleo recomendam você começar com giz pastel oleoso para depois ir para tinta óleo. Outro ponto importante é que eles se misturam com muita facilidade, o que é bom na maioria das vezes. E se você ainda passar o giz branco por cima da área que você pintou, a mistura vai ficar bem mais homogênea. E uma dica é sempre tenha um paninho ou um papel higiênico quando você for usar ele, porque você vai precisar limpar. Quando você mistura um giz com o outro, o que você misturou depois, ele vai aderir à cor do anterior e ele vai ficar sujinho. Então é interessante você ter um papel, você passa assim no giz, para usar depois e ele não manchar, ele ficar limpinho. E a última coisa antes da gente ir para o vídeo é que eles são muito baratos. E muita gente fica tipo, ai nossa, quando for rica eu vou comprar todos esses giz e... Não gente, eles são bem baratos, tanto é que o preço de uma caixa, ele é menor que a quantidade de unidades de giz. Por exemplo, se eu tenho uma caixa de 12 cores, ela provavelmente é uns 11 reais. Se eu tenho uma caixa de 50 cores, ela vai ser uns 43 reais. Da última vez que eu olhei, eram uns 43 reais. Então assim, é um material muito barato, que a maioria das pessoas vai ter acesso a ele. Lembrando que isso não é uma publi, tá? Eu estou fazendo a propaganda de graça aqui para a Pentel, então eu estou usando porque eu realmente gosto muito desse material. E como eu já falei, os meus são da Pentel. Eu comprei essa caixa aqui de 12 cores. E é gente, eu vou recriar obras do Van Gogh, só com essas 12 cores aqui. Eu não sei como eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso. Gente, aí fui, nossa, cada... Eu pensei em desistir várias vezes ao longo desse vídeo. Só que tipo, eu fiquei, eu desisti, aí eu não tenho outras ideias para pôr no lugar desse vídeo. Aí eu voltei a fazer, porque o negócio que era para ficar amarelo estava ficando verde. Ai, nossa senhora. Eu vou parar de enrolar aqui, vamos logo para a pintura. Mas se você gosta de arte, desenho e esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Ok, pessoal, eu fiz esse rascunho aqui e eu vou tentar pintar ele com o giz pastel. Eu estou usando uma referência, eu vou começar pela noite estrelada. Eu vou começar pelas estrelas, então, pegar o amarelo e o azul claro. Acredito que vou precisar só desses. E do laranja também. Só misturar com um pouquinho de amarelo. Agora eu vou fazendo alguns movimentos em amarelo para dar esse efeito do Van Gogh. Agora eu vou cuidadosamente botar o azul. E para entreter vocês, eu vou falar alguns fatos curiosos sobre a vida do Van Gogh. Primeira curiosidade, haviam quatro Vincent Van Gogh. O artista herdou o nome do seu irmão mais velho, Natimorto Vincent, que herdou esse nome do seu avô. E o outro irmão, Théo, deu o nome de Vincent William Van Gogh ao seu filho. Então, totalizando, a gente tem uns quatro Vincent Van Gogh. Ok, eu acho que eu já fiz a maioria das estrelas. Então, eu vou fazer agora essa corrente de vento aqui, que tem assim, ó. Que é um azul um pouco mais claro. Eu acho que é esse aqui que eu já estou usando. E eu vou misturar um pouquinho do azul mais escuro. Eu vou deixar o preto aqui também. Se, para caso eu use, né? Segunda curiosidade, por conta de um remédio chamado dedaleira, que era usado para tratar crises depressivas, o Van Gogh, ele desenvolveu xantopsia, que é uma doença que altera a percepção das cores. Ou seja, ele via o mundo com um filtro amarelo. E ele pintava como ele via. Por isso, ele usava tanto amarelo nas suas pinturas. Oh, acho que está tomando forma. Como a gente sabe, ele gostava muito de pintar à noite. Tanto é que ele tem dois quadros da noite estrelada. A noite estrelada, a mais famosa. E a noite estrelada sobre Rondan. E como que ele fazia para pintar à noite? Ele colocava velas em seu chapéu para pintar, para iluminar o quadro. E ele conseguia enxergar. Agora eu vou... Essa parte aqui do... Olha, vocês não estão vendo. O fundo, né? O céu, no caso. Que eu acho que vai ser o mais difícil. Porque eu vou ter que, tipo, ornamentar com as estrelas, com a lua e com a corrente de vento aqui. Ok. Acho que eu só vou usar o azul escuro para isso. Tipo, acho que eu não vou nem usar o clarinho. Quarta curiosidade. Quando ele terminou, o quadro mais famoso. E o que eu estou pintando agora, né? A noite estrelada. Ele não achou que ficou bom. Ele não gostou tanto assim do quadro. Pois é, gente. O quadro mais famoso dele. E ele não curtiu tanto. Tá, gente. Eu acabei misturando, né? O azul com o amarelo. E ficou verde sem querer. Acho que... Acho que seria meio impossível não acontecer isso. Eu vou passar um preto. Só para escurecer o azul aqui do fundo. E aí depois eu vou passar um azul. Para, tipo, não deixar o preto tão escuro. Tá? Acho que ficou um pouquinho escuro demais. Só que, tipo, as montanhas aqui atrás. Elas também são azul escuro. Então, tinha que fazer alguma coisa para distinguir as montanhas do fundo, né? Do céu. Ok. Isso foi o que eu consegui fazer. Tendo a noite estrelada como referência. E, sendo bem sincera, eu não gostei muito porque, como é um giz, não dá para deixar as pinceladas tão claras como na pintura original. E eu não consegui misturar muito bem as estrelas com o resto do céu. Mas eu espero que eu me saia melhor fazendo os girassóis. Ai, eu estou com medo de ir para os girassóis. Eu vou começar com o vaso. Tá, eu vou arriscar fazer um negócio agora. E eu espero que dê certo. O azul do desenho, ele é um pouco mais puxado para o... Do desenho, não. Da referência. Ele é um pouco mais puxado para o roxo. E ele é mais opaco. Então, eu vou tentar colocar... Colocar... Eu não sei se eu coloco vermelho ou laranja. Tá. Eu vou tentar colocar um pouquinho de laranja. Só para neutralizar o azul. Agora eu vou passar um giz branco para misturar as duas cores. Eu acho que quase deu certo. É, é. É, acho que deu certo sim. Ai, ok. Chegamos na parte que eu não queria chegar. Os girassóis. Eu vou começar pintando esse aqui bem do meio. Porque ele está embaixo. Então, eu vou pintar, tipo, primeiro o que está embaixo, né? Atrás da imagem. E depois o que está por cima, assim. O que está sobrepondo as coisas. Esse é bem marronzinho. Então, acho que vai ser mais fácil. Quinta curiosidade é que ele começou a pintar com 27 anos e morreu aos 37. Ou seja, ele teve aí uns 10 anos de pintura. E ao longo desse tempo ele pintou quase 900 quadros. E desses quadros ele só conseguiu vender um. A vinha encarnada. Ok, eu dei o máximo de mim para ficar bom. Para fazer isso ficar bom. E assim, por mais que não tenha ficado belíssimo, eu gostei mais dos girassóis do que da noite estrelada. Mas assim, gente, muito complicado fazer isso com giz pastel oleoso. E também eu não tenho tantas cores, né? Eu pretendo comprar um maior quando esses aqui estiverem mais desgastados. Pretendo comprar uma caixa maior. E esse foi o resultado, gente. Me perdoem pela baixa qualidade da arte. Eu só tinha 12 cores para usar aqui. Então foi bem complicado. Mas eu juro, dei tudo de mim nisso aqui. E eu espero que vocês tenham gostado do desenho. E antes de acabar o vídeo, eu quero ler alguns comentários com vocês. A Sona Magique comentou. Vicky, amei o vídeo. Qual o nome da caneta que você usou no esboço lá em arte? Então, gente. Eu vou deixar o QR Code das canetas aqui, tá? A primeira é a caneta de esvanecimento. Que eu uso tanto no esboço, como para a line art de alguns desenhos. E a caneta para a line art que eu usei nesse vídeo do comentário. Foi o lápis número 1. Que também vou deixar o QR Code aqui. A Luazinha Miau comentou. Vicky, eu tenho muita dificuldade em desenhar roupas. Você tem alguma referência que usou nos seus desenhos? Então, gente. Eu uso algumas referências de fotos. E algumas referências que eu... Eu simplesmente sei onde vai estar cada dobra da roupa. E é... Só treinando mesmo você adquirir essa habilidade. Mas você pode usar referências de fotos. E... E da vida real também. Quando você for desenhar roupas, você precisa prestar atenção nos pontos de tensão. Por exemplo, a roupa tá lisa assim. Tá. Tá um pouco amassada. Mas, pra exemplificar, num desenho, ela teria poucas dobras. Agora, se eu puxo assim com ela, já dá pra ver várias linhas de expressão que eu coloco nos desenhos. Se eu puxo assim, e se eu estico ela desse jeito, vão formar linhas... Não consigo apontar. É... Vão formar linhas por aqui, que eu também coloco nos desenhos. Então, eu acho que você precisa só prestar atenção aonde tem mais pressão nas roupas. O Alex Vitor perguntou... Vicky, você tem alguma dica de pintura com lápis de cor? Principalmente pra alguém que tá começando a pintar agora? Quando eu pinto de lápis de cor, eu gosto de começar pelas sombras e depois ir pra pele. Sempre que você for pintar de lápis de cor... Não é uma regra, mas é o que eu faço. Eu gosto de pintar em movimentos circulares. Porque fica mais fácil de misturar as cores assim. E sem falar que a pintura fica um pouco mais homogênea. E sobre as cores... Quando eu vou pintar, eu gosto muito de fazer as sombras com a cor complementar, a cor principal. E alguns detalhes com cores análogas. É... E pra você que não sabe, as cores complementares são as cores contrárias. Ou seja... Complementar de azul, por exemplo, é o laranja. Complementar de amarelo é o roxo. Sabe? As cores que estão opostas, assim. E as cores análogas são as cores mais próximas. Então, alguns detalhes eu gosto de fazer com essas cores. Porque se você faz as sombras com um tom mais escuro da mesma cor, o desenho ele fica menos colorido. E com um aspecto mais de morto, assim. Então, eu gosto muito de usar essa técnica. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto